Um fim de tarde charmoso e descontraído marcou o lançamento da 12ª edição do Prêmio Arte Decor. Referência no ramo da arquitetura, design, construção e de decoração capixaba, uma cerimônia para convidados reuniu profissionais do setor na sede da TV Vitória. Durante o evento foram apresentados os escolhidos que concorrerão em cada segmento da premiação considerada maior da área no estado. É muito importante sim, tem agregado muito, principalmente a Dalmobile, quarta vez, quarto ano consecutivo, que ganhou agora está indo para o quinto prêmio, tem agregado muito valor à marca sim. Entre as novidades deste ano está a categoria Galeria de Arte. A Anacarp passou um tempo na Nova Zelândia se reciclando e trazendo coisa nova. Então eu acho a gente ouvi-la nesse momento importante da carreira dela, com essa coisa nova que está vindo, também na arte, nas galerias. Eu acho que é algo que vai agregar muito nesse ano 2018, que está apenas começando. A apresentadora e anfitriane Carpe destacou a importância do prêmio para os profissionais que atuam no Espírito Santo. Hoje nós temos aqui profissionais, marcas, grandes empresas que projetam o nome do Espírito Santo nacionalmente, mundialmente. Então vencer um prêmio com esse patamar, com essa magnitude, já são 12 anos, então é muito importante. A gente reconhece e valoriza essas pessoas que realmente fazem a diferença no segmento. A cada edição, o prêmio registra um novo recorte. No ano passado, por exemplo, foram registrados 1 milhão e 300 mil votos válidos durante os dias de votação. Com um resultado como esse para esse ano, a expectativa não é outra, senão superação. Costumo dizer que em todo lançamento eu lanço um desafio. Ano passado nós batemos esse recorde de 1 milhão e 300 mil votos e a expectativa, como sempre, é superar. Superar este número, essa margem que a gente alcançou e quem sabe 2 milhões. A votação popular que vai definir os vencedores será realizada pelo jornal online Folha Vitória e foi aberta no momento do lançamento. São 50 categorias. Os melhores de cada segmento serão reconhecidos em uma cerimônia no final de maio. Para os parceiros, uma premiação que só vem valorizar empresas, marcas e profissionais. Sem dúvida, é muito importante estar participando mais uma vez, indicado com o melhor loja de imóveis, né, multimarcas do estado. E mais um ano nós estamos aqui concorrendo e estamos muito felizes por ser um prêmio de tanta notoriedade, né, de tanta importância para o mercado capixaba. Esse prêmio tem uma importância muito grande para a gente, porque ele é a culminância, né, de um trabalho que vem sendo desenvolvido para que haja efetivamente esse reconhecimento pelo carinho que nós estamos atuando nesse mercado, pelos diferenciais pensados no cliente final, nos especificadores, que a gente sabe da extrema importância. Então, o prêmio ele vem fechar com chave de ouro todo esse trabalho que a gente já vem desenvolvendo. A indicação desse prêmio é uma honra para a gente. E nós que trabalhamos com esse início de vida, né, que nosso principal cliente, vamos dizer, são as noivas, né, é um reconhecimento e é uma realização. A gente fica muito feliz em estar mais um ano vinculado, né, ao prêmio Archdecor, que é uma referência muito grande nesse setor de decoração, arquitetura. Então, assim, para a gente é muito importante, sabe, bem pertinho das profissionais, tão importante valorizar o que há de melhor no nosso estado.